Incomparável, é inexplicável, é o Teu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim Amor incondicional, amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim Amor incondicional, amor de Deus Amor incondicional, amor de Deus Amor incondicional, amor de Deus Amor incondicional, amor de Deus